Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma. E porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada, muda. E muda porque com nenhum, nenhuma comunica. Porque corta-se a sintaxe desse rio, o fio de água, porque ele discorria. O curso do rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grande eloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios, para que todos os poços se enfrasem. Se reatando, de um para o outro poço, em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio, do discurso único, em que se tem voz a seca, ele combate.